Estamos de volta com os lançamentos e exclusividades que você só encontra aqui no estúdio AP Gravações. Exclusividade, DJ Alexandre Pena, o espanhador do planeta. Super Perereca do Som, a radiola da sequência fantástica. Lançamentos e exclusividades você grava aqui no estúdio AP Gravações, com o DJ Alexandre Pedra. Lançamentos e exclusividades é aqui, é aqui, estúdio AP Gravações. Ei, brother, te vira! Essa é a sequência, estúdio AP Gravações. É só um gata de qualidade. Essa é a sequência, estúdio AP Gravações. Comando, DJ Alexandre Pedra, o espanhador.